de integração. Esse era o grande lance, o grande objetivo, o foco, a meta do governo Vargas aqui no Estado Novo era promover essa política de integração em relação às terras matogrossenses. E aí temos o envio da expedição Roncador Xingu, que trilhou os caminhos matogrossenses no ano de 1943. 43, com o objetivo de gerar infraestrutura para os futuros projetos de colonização. Na expedição Roncador Xingu, que nós tivemos o surgimento da FBC, a Fundação Brasil Central, participaram importantes indigenistas, sertanistas muito famosos, os irmãos Vilas Boas, Cláudio Orlando e Leonardo Vilas Boas. Os caras participaram da expedição Xingu. Tem até o filme Xingu, que conta a saga dos irmãos Vilas Boas atuando aqui em Mato Grosso, quando da expedição Roncador Xingu e da posterior Marcha para Oeste. Então anota aí no seu caderno, não se esqueça, anota no seu caderno, Projeto Federal de Colonização de Mato Grosso, implementado durante a Era Vargas, chamou-se Marcha para o Oeste, e visava a criação de colônias agrícolas federais. Essas colônias agrícolas federais, pessoal, deveriam garantir o abastecimento dos centros urbanos da região sudeste, que a propósito, nessa época, a região sudeste passava por um grande processo de industrialização com o surgimento das indústrias de base. É dessa época a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, 41, e da Companhia Vale do Rio Doce, no ano de 1942. Então o objetivo de Vargas, olha só, promover esse intercâmbio, essa integração econômica e política, na medida em que a marcha para o Oeste poderia possibilitar o incremento de colônias agrícolas federais que pudessem fornecer matérias-primas ou, pelo menos, garantir o abastecimento de alimentos para a região sudeste do Brasil. Olha o Vargas aqui conversando com o índio. O Vargas, inclusive, nesse contexto, ele visitou a Ilha do Bananal, foi lá, tomou um gorozinho, tomou uma pinga com os índios ali, nesse contexto em que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. Maravilha! Olha só os desdobramentos importantes da marcha para o Oeste. A gente tem que ficar ligado também, não apenas na definição, o que foi a marcha para o Oeste, quais eram os seus objetivos, e, principalmente, quais foram as consequências, os desdobramentos da marcha para o Oeste em relação a Mato Grosso. Fica ligado de olho no lance, gente! Olha só, desdobramentos importantes. Criação de dois territórios federais em Mato Grosso, no ano de 1943. Um território na porção noroeste de Mato Grosso, que foi o território do Guaporé, e um outro território na porção meridional, o território de Ponta Porã. Então, olha só, uma importante consequência da marcha para o Oeste, um desdobramento, criação de dois territórios federais em Mato Grosso. Território Federal do Guaporé e Território Federal de Ponta Porã. Além da criação da Colônia Agrícola Federal de Dourados, atual Mato Grosso do Sul, no ano de 1943. Além do incentivo à migração de sulistas. Atenção, anota aí. O migrante considerado ideal, de acordo com os preceitos do Estado Novo, era o sulista. Então, há um incentivo de Vargas na entrada de migrantes provenientes, principalmente do Estado do Rio Grande do Sul, nessas áreas de fronteira. Inclusive, é nessa época que Vargas vai bater de frente com o poderio da empresa Mate Laranjeira. Lembra da Mate Laranjeira? Que tinha um grande poderio econômico durante a Primeira República? É. Com o advento da Era Vargas, essa empresa foi aniquilada. Perfeito? Então, Vargas vai promover a migração de sulistas e o controle da fronteira. Por que o controle da fronteira? Porque, gente, o contexto histórico do período em que aconteceu a marcha para o Oeste era caracterizado pela Segunda Guerra Mundial. Estava rolando a Segunda Guerra Mundial, que, como os senhores bem sabem, foi travada entre os anos de 1939 e 1945. Então, era de fundamental importância que, nessa época, o Brasil tivesse pleno controle das fronteiras. É por essa razão que foram criados inúmeros territórios federais ao longo do território brasileiro, ao longo da fronteira brasileira com os países sul-americanos. Aqui em Mato Grosso, dois territórios, Ponta Porã e Coaporé. Além disso, podemos mencionar também como consequência desse projeto federal o serviço de navegação através da Bacia Platina, além da criação da Escola Agrícola de São Vicente, hein, pessoal? Escola Agrícola de São Vicente, com o objetivo de qualificar a mão de obra a ser incluída, a ser usada nesses projetos de colonização em Mato Grosso. Olha aqui o Vargas aqui, levantou o dedo, não é? E criou dois territórios federais aqui em Mato Grosso. O território federal do Guaporé, território federal do Guaporé, que tinha como capital a cidade de Porto Velho, perfeito? E o território federal de Ponta Porã, Ponta Porã, tendo como capital, como capital, Porto Murtinho. Olha só. Beleza, galera. Perceba aqui, ó. Guaporé, o território do Guaporé, que surgiu aqui a partir de terras pertencentes ao estado de Mato Grosso e Amazonas, hoje é o estado de Rondônia, perfeito? Então foi território de Guaporé, depois virou o território de Rondônia e finalmente, lá no ano de 1982, através de uma lei assinada pelo presidente João Batista Figueiredo, virou estado de Rondônia, tem a capital Porto Velho até hoje. Beleza? Já Ponta Porã, que foi o território na porção sul, tinha como capital Porto Murtinho, perfeito? Agora aconteceu um fato muito importante, pessoal, nesse contexto aqui. Esses territórios, olha só, em 1945, 1945, acontece a queda de Vargas da presidência da República. Ocorrem novas eleições presidenciais e quem vence é justamente um cuiabano, Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da guerra durante o Estado Novo, é eleito pelo PSD com o apoio de Vargas, com o aval do presidente Vargas, ele é eleito presidente da República. Convoca a Assembleia Nacional Constituinte que redige uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição democrática, promulgada no ano de 1946. Essa Constituição determinou que o território de Ponta Porã fosse reintegrado ao Estado de Mato Grosso. Então, deixa de existir o território de Ponta Porã. Mas o território do Guaporé, pessoal, o território do Guaporé continuou existindo. Beleza? Muito bem, então. Vamos conferir agora algumas questões relativas aqui a Mato Grosso durante a Era Vargas nos aspectos político e econômico. Muito bem. Primeira questão aqui, moçada, fala sobre a marcha para o Oeste. A marcha para o Oeste, vinculada à história de Mato Grosso no século XX, foi caracterizada como? Então, olha só, essa questão fala sobre a marcha para o Oeste, que foi um importante projeto de colonização do governo federal em terras matogrossenses, que visava a conversão econômica e política, uma política de integração das terras matogrossenses, visando ainda a criação de colônias agrícolas federais. Lembra disso? Isso aconteceu durante o Estado Novo, ao longo da Era Vargas, Projeto Federal Marcha para o Oeste. Então, vamos conferir aqui as alternativas para procurarmos a resposta correta. A alternativa A diz que a marcha para o Oeste foi um movimento de migração e ocupação inicialmente estimulado pelo governo Vargas, nos anos 30 que visava o povoamento e a exploração econômica de terras matogrossenses e que contou com grande adesão de grupos originários do sudeste e do sul do país. A alternativa B, por sua vez, diz que a marcha para o Oeste foi um projeto do governo federal após a construção de Brasília para povoar o Centro-Oeste por meio de auxílios e subsídios aos empreendedores dispostos a se instalar em terras ofertadas gratuitamente pela União a fim de garantir o abastecimento agrícola e pecuário da capital federal e, consequentemente, o desenvolvimento dessa região. Moçada, essa afirmação está incorreta. Olha só. Incorreta porque, olha só, ela diz que a marcha para o Oeste foi após a construção de Brasília. Gente, a construção de Brasília é no governo JK. Poxa, Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960. A gente está falando aqui de marcha para o Oeste. A marcha para o Oeste aconteceu durante o governo do presidente Getúlio Vargas, na fase ditatorial conhecida como Estado Novo. Poxa, vamos confundir as coisas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lack e, inicialmente, eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara você para concursos públicos aqui do Estado de Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido Estado do Mato Grosso. Até porque nós somos uma empresa cuiabana. E, claro, que nós aqui da Lá Concurso preparamos um hall de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específicos. Você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E, papo reto, garanto para você, se você estudar com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então, vem comigo. O edital publicado. Nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25. Acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A Banca é a Universidade Federal de Goiás. As inscrições vão do dia 6 do 9 até o dia 5 do 10. E a data da prova no dia 23 do 10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção. Aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns, 10 de 25. Analista administrativo, 10 de 35. Analista jurídico, 10 de 35. Auditor de controle interno, 10 de 35. Contador, 10 de 35. Enfermeiro, 10 de 35. Faltou aqui o técnico em enfermagem, também que é 10 de 35. Professor, conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de enfermagem. De informática, 10 de 30 reais aqui. Então, esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer ver? Melhor, vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.